O projeto de extensão, distanciamento social em rede, estratégia de comunicação para micro e pequenas empresas no contexto da pandemia do novo coronavírus, tem o objetivo de auxiliar microempreendedores e trabalhadores formais e informais de Frederico Westphalen e região, ajudar eles a fortalecerem o relacionamento com clientes, com parceiros, com fornecedores por meio de consultorias gratuitas de comunicação, em espírito então de distanciamento social motivado pela pandemia do coronavírus. Fazem parte desse projeto professores de relações públicas, servidores da UFSM da área da comunicação, alunos de comunicação do campus SED e do campus Frederico Westphalen. Ao todo nós somos uma equipe de 15 pessoas. Nós propomos então compartilhar o conhecimento produzido na UFSM para que as pessoas se exponham o mínimo possível a esse vírus, mas que tenham as suas necessidades atendidas, o seu sustento garantido a partir da oferta de produtos e serviços por canais digitais de comunicação. Então os serviços oferecidos pelo projeto distanciamento social em rede são, plano de comunicação, redação de textos informativos, produção de material gráfico para divulgação em mídias sociais digitais, edição de imagens e pequenos vídeos, consultoria, atendimento digital e telefônico, além disso capacitação para uso de mídias sociais digitais e demais serviços que a equipe julgar necessários para a efetividade da comunicação desses microempreendedores. Para ajudá-los, então, os integrantes do projeto já produziram conteúdos para Facebook, WhatsApp, Instagram, vários presentes, vouchers, perfis em redes sociais. Essas atividades ainda incluem a elaboração de um plano de ação para essas empresas, a criação de materiais de instrução e informação para os microempreendedores, a customização da marca, a elaboração de conteúdo e a criação de uma identidade visual da marca, tudo desenvolvido pensado em uma aproximação com o público destas empresas. E para depois desse período, o projeto de extensão, ele, então, vai buscar, já a partir de agora, capacitar esses microempreendedores para que eles possam seguir com as próprias pernas após o isolamento social, propriamente dito, a partir do plano criado, especialmente para cada atendido e de algumas ações implementadas.